O VOLUNTARIADO Hoje vai ser um dia muito especial, é o dia do voluntariado. Vamos hoje atribuir os prémios da 2ª edição do Prémio de Voluntariado Universitário. E como vocês sabem, o Banco Santander tem vindo a incentivar bastante o voluntariado como forma de apoiarmos a uma sociedade e a comunidade onde nós vivemos. O que foi dito aqui justifica plenamente esta ação importantíssima do Banco Santander. Teremos com certeza novos projetos ligados ao empreendedorismo. Teremos com certeza novos projetos ligados à parte do apoio à sociedade civil. Teremos com certeza mais projetos ligados ao voluntariado. Meus senhores, isto é uma certeza que o Banco Santander TOTA vos dá e é uma certeza de que continuaremos no caminho de apoiar cada vez mais o ensino superior português, porque isto é apoiar o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. 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 Obrigado.